Se você acredita que você pode ou acredita que você não pode, de qualquer forma você tem razão. Essa é uma frase do Henry Ford, que é exatamente ele fala, você tem razão. E é muito bacana a gente falar isso. Se você acredita de fato que você pode, é aquele negócio, o céu é o limite. Você não sabe nem onde você vai chegar porque começa a abrir um mundo totalmente diferente. Só que você tem que acreditar naquilo que você quer, naquilo que você pode, acreditar que você tem as habilidades para isso, que na hora da pressão você vai conseguir controlar essa pressão. E da mesma forma, se você não acreditar, é todo o contrário. Não tem como chegar lá se você de fato não acreditar no que você realmente está fazendo. Então muitas vezes eu acho assim que a gente até tem que entre aças mentir um pouquinho para a nossa cabeça, mentir um pouquinho para o nosso corpo. Porque às vezes são testes que a gente vai passando para realmente ver se a gente está apto, se a gente de fato merece alcançar aquilo. Porque muitas vezes a gente fica, nossa, eu estou super cansado, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu outro. O pessoal fala muito, pô, naquele momento que eu não consigo meter uma bola, o que eu faço, não sei o quê. Nesse momento é o momento de você ser humilde. E o momento de você, igual eu falei, você entre aças mentir um pouquinho para a sua cabeça e falar, cara, dá sim. Eu vou conseguir meter todas essas bolas. Deixa o cara te ganhar. Passa o problema para o cara. Lembra que você tem do outro lado, você tem outro cara também. Muitas vezes a gente quer jogar um tênis que a gente fala galáctico, da melhor maneira possível, bonito, vistoso. Só que muitas vezes a gente tem que jogar do nível só que a gente precisa ganhar do oponente, do nosso adversário. Não precisa mais que aquilo. E lembrar, eu gosto de falar, e sempre pensei muito isso, e escutei muitos jogadores falarem isso também. Lembra que amanhã é outro dia. Tá certo? Valeu! Tchau! Tchau! Abertura